Está estudando para o concurso do Colégio Pedro II e quer gabaritar raciocínio lógico? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. Nesse vídeo eu vou te dar uma dica de negação que você não vai errar mais. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber conteúdos como esse para o Pedro II. Então, se bora lá, ó, negação para o Colégio Pedro II, uma questão bem legal. Mas antes, aqui estão minhas redes sociais e minha página no Facebook e também vou te fazer um convite, hein? Muito legal, fique até o final que você vai gostar desse convite. Vamos lá. Considere que todos os membros de uma família sejam flamenguistas. A negação da sentença. Todos são flamenguistas, é? Que é a negação. Galera, olha pra cá. Toda vez, vou até aparecer aqui embaixo, vou ficar aqui embaixo com vocês. Toda vez, galera, que pedir para negar o touro, tem o macete do método MPP. O macete que nós criamos. Qual é o macetinho? É o PEA mais não. Quem é da família MPP já conhece. Quem não é, bem-vindo. O que é o PEA? PEA de pelo menos um, E de existe um, E a de algum. O mais não não é pra colocar o não. É pra você negar a segunda parte. Tá legal? Esse macete nós criamos quando nós lançamos o livro, né? A gente já usava na sala de aula e botamos pro mundo no livro de 2013. Então, vamos lá, ó. Pelo menos um, existe um, algum. Mas não é pra negar a segunda parte. Show de bola? Ou seja, quando você nega o todo, você tem que procurar pelo menos um, existe um e algum, e negar a segunda parte. Ou seja, aqui tá o todo. Você vai procurar qualquer um dos três do PEA e negar. Correto? E negar a segunda parte. Então, vamos lá. Ninguém tá fora. Alguns são flamenguistas até fora, porque não são. Alguém não é flamenguista. Com certeza. Marco V da vitória. Letra C. Tá aí, ó. Usou alguém. Lembrando que algum e alguém, né? É a mesma coisa. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Show? E o convite que eu tenho pra você é... Aqui embaixo tem o link da nossa lista VIP pro concurso Pedro II. Então, participe pra receber conteúdos exclusivos. Aqui embaixo. Se você tá aí, pô, eu não entendi muito bem o edital de raciocínio lógico, aqui embaixo, na descrição, também tem análise que eu fiz explicando o que você deve estudar pra esse concurso. E você entrando na nossa lista VIP, você vai receber conteúdos exclusivos, além de participar da pré-venda do nosso curso. Então, não perca tempo. Escreva-se e eu tô te aguardando. Gente, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa dica. Um beijo, amanhã tem mais dica. E eu te aguardo na lista VIP pra gente arrebentar. Valeu, até lá.